Não confunda papagaio com periquito, porque ele fica uma arara. É, pessoal, agora vem aí. Obrigado! Dondas Vidas, você que já vai acompanhando essa semana todinha essa história, o microfone na casa de uma pessoa indica, você também, ou grave, mande pra gente. Dondas Lucê, ela tem um restaurante em Fortaleza, como agora mais uma vez ao vivo, que ela tá conversando com os clientes dentro do restaurantezinho. Cé, tu não já tem aquela pão em mesa? Pra quem tu quer mais do que aquela pão em mesa? Ah, meu Deus. Ô, bicho, pra não satisfazer, é homem. Uma vez eu chamei uma menina aí, ela sabia, né, que eu tinha namorado, que era noite. Eu, e tu quer namorar comigo, com ela? Agora tu sabendo, aí eu boto dentro de uma casa. Tu não tem vergonha na tua casa de ter tosse, você tem vergonha de me fazer uma proposta dessa, não é? Eu tô esquindo. É muito sem vergonha de me fazer uma proposta dessa. Eu fico contigo nas horas vagas, porque tu não disse. E ainda faço bem bonzinho, tu devia ter dito pra ela. É uma graça, viu, essa vida. Você vê aí, né, minha garota, eu falo dessa. Pra conversa de quem, garota? Porque ela tem que ir no cliente dela, ele tem duas mulheres, ou seja, duas mulheres, uma bota cheia e outra tira. Claro, todo mundo tem que entender. É isso, minha mãe. Tem um amigo nosso que tem só a que bota, né? É, vamos voltar pra lá ver o que ela continua conversando com a travagem. Feijão, farofa, macarrão, esse daí é cabidela e frango. Cadê o ovo? Os outros ali tão namorando também. Quando tão namorando, tão tudo saudável. É, tão tudo namorando. É ótimo. Chupando a língua, aí é que alimento. Aí é que alimenta. Ô, bicho bom. Se tiver uma coisa melhor, Deus ficou pra ele. Pega, filha. Um porco e um assado. Leva lá pros chupos. Os nubentes. Ô, velhinha sonhada. Vi a hora, o rapaz tá fazendo um segredo dentro da boca dela, né? O perigo do cara chupando na língua da mulher, chega o porco e ele chupando na língua do porco. Mal perigo, a dona ela acabou de servir uma panelada, ele chupando na língua dela. O porco ou o fome fecal. Eu chiquei. Só chupa, não fico.